Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa noite não, né? Boa tarde, desculpa. Olha o tanto que eu tô perdido. Boa tarde, pessoal. É minha primeira vez aqui em Porto Velho. É um prazer falar com vocês aqui. Obrigado, Campus Party, por ter me chamado. Eu vou falar hoje um pouco sobre criptoativos e internet das coisas. Então é uma palestra mais técnica, só que eu vou falar de uma forma bem simples, tá? E aí quem tiver dúvida vem falar comigo depois que eu passo mais detalhes técnicos. Vamos lá. Eu sou do Embarcados. O Embarcados é um grande portal de IoT do Brasil. A gente compartilha conhecimento em eletrônica. Nosso negócio é compartilhar conhecimento todos os dias com vocês em eletrônica, IoT e projetos. Beleza? Vamos lá. Vamos falar de criptoativos e internet das coisas. Pra isso eu preciso primeiro saber quem aqui conhece Bitcoin. Quem aqui conhece Bitcoin? Legal, legal. Quem aqui tem um pouquinho de Bitcoin, pelo menos? Uma pessoa. Ó, legal, legal. Temos sete pessoas aqui. Bom demais. Vocês sabem que agora em agosto, há 10 anos atrás, foi lançado o domínio do Bitcoin.org. E o artigo sobre o Bitcoin foi primeiro mostrado ao mundo em outubro, há 10 anos atrás, em 2008. Em 2009, o Satoshi Nakamoto, ele fez a rede Bitcoin funcionar. Então, vou falar um pouco hoje sobre quatro projetos, o AB, Modum, Ambrosos e Iota, tá? Pra falar um pouquinho pra vocês, que são projetos cripto que trabalham com internet das coisas, tá bom? Não é sobre investimento, é sobre coisas técnicas e como esses projetos estão funcionando, tá? Mas antes, a gente tem que falar sobre Bitcoin. O Bitcoin é a versão pura do dinheiro digital, isso conforme o artigo do próprio Satoshi Nakamoto, que possibilita pagamentos online sem a presença de uma instituição financeira. Tem um artigo sobre isso, que ele explica o funcionamento da rede. A primeira rede, ela foi lançada em 2009 e ela veio sendo aperfeiçoada porque é uma rede open source. consiste no número infinito de Bitcoins. A tecnologia, ela é muito legal porque ela é completamente segura, ela já foi testada por muito tempo, por vários anos, muita gente já tentou quebrar essa rede. Ela permite que todos os registros das transações sejam feitos em vários computadores que estão pelo mundo, tá? Que fazem parte de uma rede de mineração. E o número é finito de Bitcoins. Então, é um sistema que não possibilita você criar novos dinheiros, né? Como os governos costumam fazer. Principalmente em tempos de crise. Não dá pra falar nos projetos de IoT sem falar do Ethereum. O Ethereum é uma rede que foi baseada no Bitcoin com algumas alterações, tá? Ela foi lançada em 2014 e 2015, através de um ICO. Ela captou dinheiro e proporcionou que fosse possível você criar aplicações descentralizadas. Antes isso não era possível. É como se fosse um Android que você conseguisse fazer apps. Então, ele possibilitou isso para o mundo de criptografia e blockchain. Então, usando o princípio do Ethereum, você conseguiria fazer projetos usando blockchain de forma simples. Você só lançaria seus tokens e iria trabalhar na sua aplicação. Beleza? Então, assim, a gente sabe que está tendo uma explosão de dispositivos conectados por todos os lugares. Existem muitas oportunidades. E agora a gente começa a ver novos projetos sendo lançados em IoT usando a tecnologia do blockchain. Eu escolhi aqui, então, quatro projetos. Wabi, Modum, Ambrosos e OTA para falar para vocês. Eu vou falar de forma rápida e de forma simples, tá? E aí, quem tiver dúvida pode vir falar comigo depois. É isso aí. Então, vamos lá começar pela Wabi. A Wabi é uma empresa de Taiwan. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É uma empresa da China, tá? Ela é baseada em Singapura. Só que o que foi a ideia deles? Fazer um selo. É um selinho que você consegue usar em produtos para você se certificar que aquele produto é original. Ele é eletronicamente conferível que ele é original. Então, eles viram uma oportunidade de falsificação, principalmente bebidas, cosméticos e leite de crianças, que são produtos que têm muito valor agregado e são muito falsificáveis na China. Essa etiqueta tem uma eletrônica nela, um chip, que você consegue, através do celular, ler a etiqueta. Então, você pode aproximar o celular e ler o que contém na etiqueta. Nessa etiqueta, ela tem um número e, nesse número, ela está registrada por onde esse produto passou. Então, você consegue ter uma rastreabilidade do produto também. Então, está aí. Se esse selo for violado, você destrói a antena, porque ele precisa do chip e da antena para se comunicar com o celular. Então, ele possibilita que as coisas não sejam falsificadas mais, se usar esse selinho deles. Então, assim, você tem o app. O app, você consegue verificar as informações que estão no selo. Esse selo, ele tem uma espécie de token, que é como se fosse um tokenzinho de banco, que é uma memória. Toda vez que você lê aquela memória, você também grava um número naquela memória que só você sabe que você gravou. Na verdade, o sistema da WallyMai. Então, é um sistema proprietário que uma empresa, startup, lá de Singapura fez, para que você pudesse usar isso usando o sistema da Ethereum. Como que funciona o token? Ele é um programa de lealdade, como se fosse um quilômetro de vantagem, ou múltiplos, que premia quem utiliza mais e os preços começam a diminuir conforme você usa. Ele permite, então, que as vendas sejam feitas peer-to-peer. Ou seja, eu posso vender uma garrafa de whisky original para o meu amigo, com a segurança que aquela garrafa, ela é mesmo real. Hoje em dia, a gente tem que ir em free shops, ou em lojas certificadas, ou em grandes supermercados, para a gente ter garantia que aquela garrafa não é falsificada. Mas aqui, com esse sistema, você consegue permitir que as coisas não sejam mais falsificáveis. Agora, para o próximo semestre, eles vão lançar a próxima versão do selo. Esse selo começou a funcionar em abril agora, desse ano. Então, é um sistema completamente novo mesmo. que está usando o Ethereum para gravar as informações. Então, o que ele usa do blockchain? Ele registra as informações de leitura, registra as informações de mudança de local. Então, toda vez que você lê, ele também armazena qual que é a posição georreferenciada daquele local. Então, ele fica registrando todos os lugares que passou aquela bebida, ou aquela lata de produto para a criança. Beleza? Então, é isso. Eles fizeram algo para a falsificação usando uma rede Ethereum. Então, por que foi legal eles usarem o Ethereum? É uma rede que já existe, tem lá os mineradores, ela está funcionando. Toda transação que você pede para escrever no Ethereum, tem vários computadores que registram essa transação, e eles não precisam desenvolver essa nova rede. Então, eles usam o Ethereum para isso. As três projetos que eu vou falar aqui, a UAB, a Modum e a Ambrosos fazem isso. A IOTA é diferente. Vamos lá. O segundo projeto que eu vou falar para vocês é a Modum. A Modum, ela é Suíça. É uma pequena startup da Suíça que tem 10 pessoas, entre 10 e 12 pessoas. Isso em maio tinha 10 pessoas, isso mesmo. E eles estão preocupados com a cadeia de suprimentos. Só que eles viram uma oportunidade, que é a oportunidade de rastrear produtos farmacêuticos, fármacos. Então, qual é a ideia deles? Eles querem colocar um dispositivo eletrônico dentro de uma caixa e medir algumas condições ambientais por todo o trajeto dessa caixinha. Então, no começo, na hora que é produzido, ele coloca o dispositivo dentro da caixa e faz o rastreamento dessa caixinha, verificando quais são as condições por que a caixa passou. Por que isso? Porque eles viram que na União Europeia, em 2015, eles passaram uma nova lei lá, que exigia que todo produto farmacêutico respeitasse a temperatura de transporte. E como é que eles resolveram isso na União Europeia? Lá tem uns carrinhos especiais com as caixas acondicionadas que fazem o transporte de todos os fármacos na União Europeia. Eles pensaram, bom, boa parte desses remédios podem ser transportados em caminhões grandes, não precisa ser esses transportes especiais, que são bem caros. E a gente coloca esses aparelhos lá e eles podem ser transportados de forma tranquila também, satisfazendo todos os contratos que têm que ser feitos. Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram um sensor de medidas de variáveis ambientais, que são umas caixinhas eletrônicas que têm segurança e você tem certeza que aquela caixinha é aquela caixinha, porque ela tem uma chave criptográfica, uma chave privada, privada, que faz com que você não consiga... Como eu vou dizer? Você tem certeza que aquela caixa é aquela caixa e você só consegue ler aquela caixa se você tiver permissão para ler aquela caixa através de uma chave criptográfica pública. Então, ela tem uma segurança também que quando ela abre a caixinha, ela perde todos os dados, ela se mata, ela se desliga. Então, ela tem uma proteção de hardware que ela faz com que ela apague todos os dados também. Então, isso dá uma segurança porque a pessoa coloca dentro da caixa e ela sabe que aquela caixa está medindo realmente aquilo e aquilo lá não é falsificável. Tudo isso é feito de acordo com... Deixa eu mostrar aqui para vocês. No começo aqui da cadeia, eles determinam qual a temperatura que tem que ser adequada para transporte. E lá no final, ele verifica se aquela temperatura bateu com todos os dados que foram medidos. Se isso deu certo, o contrato digital do começo é igual ao contrato digital do final. Então, o contrato digital do final é válido. E aí, pode ser feito o pagamento, por exemplo, da mercadoria e aquela mercadoria foi transportada de forma ok. Então, eles fizeram essa caixinha segura, tem o app e tem o dashboard. No dashboard, você consegue imputar os dados de qual a temperatura que tem que ser atendida. Com o celular, lá no final da cadeia, você lê os dados através de Bluetooth. E aí, ele comunica com o Ethereum e valida aquele contrato inteligente inicial. Então, no começo, você escreve um contrato. No final, você escreve o contrato de novo. E esse contrato inicial, ele determina que tem que ter um limite de temperatura aqui no transporte e verifica no final se aquele limite foi ok ou não. Então, no front-end, você comunica as informações que você coletou via Bluetooth com o Ethereum e grava as informações lá no Ethereum. Você não grava todas as informações. Você grava, na verdade, um link para onde tem os dados e os dados, eles não são alteráveis. Porque você consegue guardar uma informação de hash que essa informação, ela não é alterável. Então, é isso. No futuro, essa empresa gostaria que fosse possível você transportar do produtor até o usuário final. Hoje, isso é impossível. Por quê? As caixinhas... A forma de transportar é através de carros especiais, mas você colocando caixinhas que monitoram a temperatura, você consegue fazer o pagamento se o transporte for... se o transporte for feito de forma ok. Na verdade, eles querem também fazer com que seja possível usar uma interação de tempo real com as caixinhas. Ou seja, na hora que você chega no destino final, você transportou já todos os dados até o destino. Ou seja, pode ser com 3G, 4G, 5G no futuro próximo. E eles querem testar também outros blockchains e não só o Ethereum. Hoje, eles usam o Ethereum como uma rede pública para eles gravarem os dados. Beleza? Vamos para o terceiro projeto. Deixa eu falar um pouquinho do terceiro projeto. O terceiro projeto é o Ambrosos. O que os caras da Ambrosos fizeram? Eles fizeram uma rede. Eles começaram pela rede de software. Eles montaram uma rede de software e eles querem ser que nem a Modum. Só que eles não se preocuparam em fazer o hardware nesse momento. Eles querem ser um sistema de logística ambiental para a supply chain de determinado produto. Que pode ser um produto alimentício ou pode ser um produto, uma peça dentro de uma fábrica. Eles podem rastrear isso usando tags. Pode usar isso usando hardwares. Esses selinhos ou hardwares, caixinhas eletrônicas inteligentes. Ou mesmo código de barra. Então, você consegue, por exemplo, fazer o controle de mercadorias dentro do supermercado. Desde a hora que foi produzido até chegar no supermercado. Com essa rede aqui, você consegue fazer isso. Então, a rede mais genérica, que você pode usar para IoT ou não. Você pode usar, por exemplo, para produtos, para fazer o sancionamento de uma cadeia. Então, o que eles oferecem agora são APIs em JavaScript para usar a rede deles. É uma rede, eu acho que é uma rede open source, se eu não me engano. E no futuro, eles querem ter sensor, sensores, biosensores e tags também disponíveis para essa rede. E eles querem integrar também com grandes sistemas. Isso é um grande ganho, porque se você está usando dentro de uma indústria um determinado sistema SAP ou Oracle, você consegue usar já o sistema deles usando API. Então, assim, eles prezam por transparência, autenticidade, que são coisas que vêm com blockchain. Os dados não podem ser modificados, os contratos inteligentes têm parâmetros configuráveis. Isso daqui é um diferencial deles. Lá na módulo, eles gostariam de medir temperatura, uma faixa de temperatura. Aqui, quem determina os parâmetros são os usuários, os usuários dos sistemas que estão desenvolvendo a solução. Então, eles jogam, na verdade, essa solução, esse pedaço da solução para o desenvolvedor e ele pode definir contratos inteligentes com parâmetros configuráveis conforme a necessidade. Então, você pode, por exemplo, monitorar a temperatura, umidade, luminosidade, etc. Eles querem fazer também um esquema de chave privada com a caixinha eletrônica. E aqui que eu falei, você consegue fazer vários parâmetros diferentes e isso já está pronto no software deles que está lançado agora. Eles fizeram um esquema de busca também muito mais rápido para quando você escreve o contrato inteligente no final, com todos os dados de IoT, como são muitos dados, você tem que fazer a busca muito rápida. Então, eles desenvolveram um esquema de busca binária muito mais ágil para você conseguir se adaptar à busca de muitos dados. Eles usam o Ethereum como entrada dos dados também e eles fazem camada sobre camada, tipo o protocolo, o Ambrosos e vai descendo até chegar no Ethereum e eles preveem integração com a IoT em agosto ou setembro. Então, não está pronto o negócio deles. Enquanto o Amodon foi lançado agora em maio, Ambrosos não disse para que ela veio ainda. Ela funciona com código de barras para você rastrear produtos hoje. Ela já funciona também para você colocar diferentes parâmetros e monitorar alguma coisa que você quiser criar. No futuro, eles gostariam que tivessem hardware flexíveis impressos em diversas partes do mundo que facilitaria a vida deles com relação ao IoT. Então, eles gostariam que o hardware fosse feito pelos desenvolvedores finais e isso possibilitasse uma vasta gama de produtos IoT no sistema deles. é isso aí. Vou falar do último projeto, o IOTA. É um projeto que foi... Ele é uma fundação alemã. Se eu não me engano, o IOTA, ele é de 2016. Eu acho que é isso, 2016. Foi um professor que trabalha no Brasil, na Unicamp, que escreveu o paper da IOTA, o professor Sergei. Ele é de origem russa. Ele fez um estudo matemático que ele queria mostrar que dispositivos poderiam validar a transação de outros dispositivos em uma rede compartilhada. Então, funciona da seguinte maneira. Se eu quero que a minha transação seja validada na rede, eu primeiro tenho que fazer uma validação de outras transações para que eu possa ter a minha transação validada. Então, primeiro, antes de eu querer que me façam um favor, eu faço favor para as pessoas. No caso, as coisas. Então, as coisas, elas compartilham de uma rede de proximidade em que uma coisa valida transação de outras coisas. E elas têm carteirinhas. Então, você pode ter transações financeiras de IOTA. E a IOTA hoje vale. Então, você tem um token IOTA que vale, sei lá, um dólar, 0.5 dólares, não sei quanto está valendo hoje. Mas você tem a possibilidade de uma entidade fazer a validação de outras que estão próximas a ela. Então, é uma rede que fica mudando conforme os seus vizinhos. Entendeu? Então, você consegue ter um nó eletrônico, uma caixinha eletrônica que se comunica com outras caixinhas próximas e ela, pela velocidade de transação entre elas, uma caixa, ela gasta um pouco de energia para validar a transação das outras. E o mais legal é que ela não tem taxa. Então, é taxa zero. Então, a taxa que você gasta, na verdade, é você faz de forma voluntária a validação de outras transações da rede. Todas as outras lá, elas são baseadas em Ethereum, as outras três. E no Ethereum, você tem um gasto de energia para validar as transações. E você também paga por cada transação da rede Ethereum. Na Iota, todas as transações são grátis, só que eles estão desenvolvendo. Tem uma comunidade muito grande, ela é open source, teve alguns problemas na rede Iota, só que eles estão trabalhando nisso. Eles são polêmicos, já acharam problemas, eles resolveram esses problemas. e é isso, eles estão junto com outras empresas grandes, que nem Bosch e Volkswagen, e eles estão trabalhando junto com as empresas alemãs, principalmente, porque é um projeto alemão, uma fundação alemã, para deixar essa rede maior. Só que é bem, como é que fala? Está no começo ainda, então não dá para saber o que isso vai virar, o que vai acontecer. Em várias feiras pelo mundo de internet das coisas, vocês veem várias demos, é bem legal, você vê o projeto evoluindo, mas tem que ver o que vai acontecer em seguida. Beleza? Então é isso, eu falei de quatro redes, deixa eu só recapitular para vocês. Foi a rede Wabi, que é aquela que tem um selinho para não falsificar as coisas. A rede da Modum, que tem uma caixa segura, com criptografia, com chave privada, é uma caixinha que monitora a temperatura do começo até o fim, do produtor até o consumidor. Eu mostrei Ambrosos, que é o sistema e eles não se preocuparam em trabalhar com hardware agora e eles querem colocar hardware no futuro, agora está funcionando com código de barra e tal. E a Iota, que é um novo esquema, não é blockchain, é um novo esquema diferente de conexão entre dispositivos, chama Tangle. É isso aí. Eu vou abrir para perguntas de vocês. Não me perguntem qual que eu tenho que investir, tá? Gostaria que vocês perguntassem para mim se vocês tiverem alguma dúvida. Obrigado, pessoal. Obrigado. Agora perguntas. Qual dessas quatro redes você acha que é mais vantajosa, que você vê mais futuro? Vamos lá. Boa pergunta. Deixa eu colocar aqui só uma imagem das quatro, tá? que aí fica mais fácil de eu mostrar. Eu gosto muito da Modum. Sabe por que eu gosto da Modum? Porque eles têm algo concreto, cara. Eles têm algo que é difícil de fazer. Eles colocaram um processador criptográfico dentro de uma caixinha, colocaram chave privada lá dentro, fizeram um sistema do começo ao fim, baseado num problema que existe na União Europeia. Eles estão trabalhando no comercial para mostrar isso, que isso tem muita vantagem. Eles têm um hardware que funciona. Eles mostraram o hardware. Eles já têm um processo, uma ideia de como produzir isso. Então, assim, só dele ter o hardware. O hardware está funcionando. Ele tem uma segurança do hardware, que quando você abre ele para de funcionar. E ter todo o sistema funcionando com o Ethereum agora, isso é demais. O que a Wab tinha? Antes, a Walimai tinha isso aqui já. Só que eles deram uma melhorada para aumentar a segurança do selo e colocar o blockchain e fizeram um negócio meio de quilômetros de vantagem. Só que eles já tinham um produto. Então, é um produto consolidado que agora eles têm, que eles estão trabalhando com blockchain nisso. A Modo, não. A Modo, ela já inicia querendo fazer uma caixinha para medir variáveis ambientais. E eles querem, além de temperatura, colocar outras variáveis. na caixinha já tem os outros sensores, que é sensor de pancada, luminosidade e umidade. Já está lá. Só que está funcionando agora a temperatura e eles estão focados para resolver um problema só. Então, eu acho que o valor do hardware funcionando e de ter um problema e os suíços estarem focados nisso é muito legal. Outro negócio legal é a governança. Porque quem manda no projeto são os acionistas, entre aspas. acionistas nesse caso são as pessoas que têm token. Quem tem muito token é chamado para reunião de diretoria. Isso é muito legal. Então, esse pessoal da Modo implementou isso. O pessoal da Ambrosos, eles estão só no software, não mostraram para que veio, não tem ainda uma utilidade, de fato. A Iota é uma incógnita, porque quando você trabalha com uma empresa grande, os caras estão desenvolvendo mesmo. A Bosch está desenvolvendo, a Volkswagen está desenvolvendo, Mitsubishi, não, Mitsubishi falei besteira, Mercedes está desenvolvendo com os caras. Tá, mas a gente não sabe o que está acontecendo. A comunidade é muito grande. Você entra no... Como é que chama? Você entra naquele canal, como é que chama aquele canal que você fala? No Discord. Você entra no Discord da Iota, está bombando, tem milhões de canais de diversas linguagens de programação que o pessoal está trabalhando. E realmente está crescendo o projeto, tem vários comits, você consegue ver o desenvolvimento em várias linguagens de programação, muito legal. Não dá para saber o que vai acontecer. Eu gosto da moda por causa do... O hardware está funcionando. Naquela época da febre dos bitcoins, eu acabei comprando cinco Iotas. Eu pesquisei um pouco sobre ele e entre as moedas lá, várias para investir, na época eu achei a ideia dela muito interessante e acabei comprando dessas aí. Eu gostei bastante da ideia, achei bem arriscado, mas... Iota é realmente interessante, tá? Eu acho interessante, de verdade. Porque assim, é uma tecnologia que você fala, não, se os dispositivos, eles realmente validarem dos vizinhos e se eu souber fazer, se você souber fazer de um jeito documentado lá no GitHub dos caras, cara, aí você vai ver, você vai ver um monte de dispositivo querendo efetuar a transação do outro, tá? Então aí você começa a possibilitar. Para isso, precisam de hackathons, de encanas, as pessoas precisam se organizar, por exemplo, você pega uma bancada dessa e fala, vamos fazer, aqui o Iota funcionar e vamos sistematizar para as pessoas poderem fazer igual. O site embarcados é para isso, são tutoriais para as pessoas repetirem projetos eletrônicos. então você precisa de tutorial. Se você tiver vários tutoriais e pessoas falando sobre isso, aí o negócio começa a explodir. Eles acabaram de lançar a comunidade, eu acho que faz 40 dias, eu acho, que é uma comunidade com vários tutoriais bem organizados, cara. Então vale a pena dar uma olhada. Eu acho que isso vai começar a acontecer no final do ano. É isso aí, pessoal. Mais uma pergunta? Olha lá. Existe algum tipo de conflito entre a utilização do blockchain e das certificadoras digitais, assinatura digital? Elas ameaçam algum tipo de negócio do futuro, cartórios, bancos, as relações de comércio em si? Sim. Sim. Só que você está atrelado a leis locais. Então, a gente tem que entender como as leis locais vão acompanhar a tecnologia. Normalmente, elas não acompanham, elas correm atrás. Então, vai depender de cada país. Por exemplo, a gente tem diferentes leis em diversos países. Uma coisa que está sendo discutida lá nos Estados Unidos agora é com relação ao valor do token, se ele é uma propriedade ou não. Isso aí é fundamental, porque os Estados Unidos, se lá regulamenta, as coisas meio que espalham e essa ideia começa a ser nossa. Muito interessante isso. Tem valor, de fato, esse token. Então, eu acho que a gente vai começar a ver coisas relacionadas a isso. tem um fundo de investimento no Brasil que pegou 11 milhões de dólares em participação de startups. Foram 11 startups, um milhão de cada uma, 11 milhões de dólares. Aí, dividiram em 11 milhões de tokens. Cada token vale um dólar. E você tem uma participação mínima para comprar uma cota nesse fundo. Entendeu? Ele pegou, de fato, as startups, dividiu e colocou como se fosse um fundo. E as pessoas podem comprar. Isso aqui no Brasil, regulamentado lá nos Estados Unidos. Então, ele foi pioneiro em fazer isso. Eu acho que isso vai começar a acontecer. A CVM não gosta disso. Existe uma conversa intensa sobre isso. Tem uma série do Fernando Rich, o Rick, que ele fala sobre isso no canal de YouTube dele. O Fernando Rick, ele é o... o youtuber mais famoso sobre criptomoedas e Bitcoin do Brasil. Ele, ele começa a... a ver baseado nos fatos que estão acontecendo agora lá fora. Então, essa é uma discussão muito nova que depende dos governos. Não dá para saber ainda o que vai acontecer. Mas, sim, os governos vão correr atrás. E, sim, vai chegar no ponto de cartórios. Só que existem outros problemas também. Se o cara rouba seu token que vale algo muito valioso, ele é dono daquilo, entendeu? Tem meio... é meio complicado também. A posse do token como valor também. Porque hoje é assim, né? Hoje você tem lá umas carteirinhas. Se alguém pega a sua carteira, rouba a sua carteira por algum motivo ou a sua chave e pega seus tokens de dentro da sua carteira, é dele. Então, mas como é que funciona isso? Entendeu? Hoje é assim. Vamos ver, vamos ver como é que vai popularizar isso. Uma coisa indiscutível. O Bitcoin provavelmente não vai sumir. Eu não sei o que eles vão querer fazer com isso. E parece que é um sistema meio antifrágil, né? Quanto mais bate, mais ele cresce. É um sistema meio... Ele já foi muito testado. E isso, de fato, é o poder dele. É isso aí, pessoal. Mais uma pergunta? Então, tá bom. Obrigado, pessoal. Valeu.